E aí amigos, sejam bem-vindos ao canal Tracer Trail Parnamirim, canal de mototurismo, eventos e viagens. Neste vídeo iremos apresentar para vocês as piscinas naturais de picãozinho aqui em João Pessoa. Para você que não me conhece, eu sou o Zelé, produtor de conteúdo aqui do canal. Se você é novo, faça aqui embaixo, inscreva-se, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Convido você a vir conosco e conhecer as piscinas naturais de picãozinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ou você encontra um fiosque da Associação dos Proprietários de Embarcações Turísticas da Paraíba. Neste local é possível adquirir o ingresso para fazer o passeio. O custo por pessoa para visitar as piscinas naturais de picãozinho é de R$ 25 a R$ 50, dependendo de qual embarcação você pegar. Entre os meses de novembro e março, no verão, e os corais nas piscinas naturais de picãozinho ficam à mostra, com águas claras e tonalidade azul esmeralda. O ideal é que a maré esteja abaixo de 1 metro, perfeito abaixo de 40 centímetros. Existem diversas embarcações que fazem o translado entre a praia de Tambaú e Picãozinho, que dura 15 minutos. O passeio para picãozinho é feito exclusivamente na maré baixa. Apenas neste momento as piscinas são formadas e tem duração média de 3 horas, translado de 15 minutos entre a praia de Tambaú e o Pico de Corais. Dicas do que levar para o passeio, além da roupa de banho, protetor solar e toalha, sapatilha de mergulho, capa prova d'água para smartphone, câmera GoPro e dome com gatilho. Picãozinho é uma formação de recifes que fica localizado cerca de 1,5 km da praia de Tambaú, no litoral de João Pessoa, na Paraíba. Recife é um dos mais importantes pontos turísticos da cidade, sendo desde a década de 80 explorado turisticamente. Tchau! Se inscreva no canal. Durante o trajeto da praia de Tambaú até o Recife Picãozinho, pode-se avistar a barreira do Cabo Branco e a estação Cabo Branco. A origem da palavra Picãozinho remete aos picos de corais usualmente encontrados no Recife. As embarcações chegam, atracam a pelo menos 5 metros de distância dos corais e a partir dali os visitantes precisam nadar ou caminhar até a área dos corais sem pisá-los. Música 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 O Recife é bastante procurado por apresentar águas claras e uma diversificada fauna e flora marinha. Durante os mergulhos é possível observar diversas espécies de peixes recifais, corais, algas, moluscos e outros invertebrados marinhos. Música 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 A embarcação escolhida para o passeio foi Pirata, a única embarcação temática com dois toboáguas, um trampolim e um mirante para fotos. A embarcação temática possui ainda serviço de ar, som, primeiro andar com visão panorâmica, banheiro, serviço de fotografia e aluguel de snorkel. Música 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 Bursto de Itamandaré, monumento construído em homenagem ao almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Itamandaré, patrono da Marinha do Brasil. Localiza-se no final da avenida Presidente Epitácio Pessoa, no Largo Tambaú, entre as praias de Cabo Branco e Tambaú. É reconhecido popularmente como Bursto de Itamandaré. Música 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 E aí, maravilhoso! Música Este foi o nosso passeio às piscinas naturais de Picãozinho aqui em João Pessoa. Se você gostou do vídeo, faça o seu comentário, dê a sua sugestão, compartilhe. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Se bora rodar, porque o pneu já esfriou! Tracer Trail! Fui! Música 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 Música